Passamos ao item de número 14, processo número 48500001967201165. Pedido de reconsideração interposto pela SELG Distribuição S.A. SELG-D em face da resolução homologatória número 1200 de 2011, que homologou as tarifas de fornecimento de energia elétrica e as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, estabeleceu a receita anual das instalações de conexão e fixou o valor da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica. O relator diretor Edvaldo Alves Santana informe que há pedido de sustentação oral. A resolução homologatória número 1200 de 2011, homologou as tarifas de fornecimento da SELG. Entretanto, como a funcionária encontrava o sinal de implante com suas obrigações industriais, não pode ser aplicado o reajuste tarifário. Em 22 de novembro de 2011, a SELG-D interpôs pedindo a consideração solicitando o recalque do IRT em função de divergências no cálculo dos componentes financeiros. Segundo a recorrente, a resolução autorizativa homologou suas tarifas, sem considerar as variações dos itens dos custos não gerenciáveis da passada área e demais itens financeiros ocorridos posteriormente ao último reajuste tarifário de 2006. Assim, solicitou que fosse recalculado o reajuste considerando na apuração da CVA, custos de repartida sobre a contratação e demais financeiros do período de processamento e retroagindo a períodos anteriores, considerando a cobertura tarifária efetiva. Que se corrijam as tarifas de transporte Itaipu em DRA e DRP, nos termos de resolução homologatória 1022-2010, 1173-2011, respeitamente, que fossem revertidas as exclusões efetuadas pelas previsões do IRT-2011, em vista de que os valores não foram faturados junto aos consumidores, que no cálculo para os itens financeiros irrigantes e custos fossem considerados 12 meses anteriores a dados reajustes, cobertura é o subsídio concedido à subclasses de baixa renda, conforme previsto na resolução 414-2010. Em 3 de 10 de 2011, o processo foi a ministro do IRT e em 8 de 11, solicitei manifestação da SRE, que apresentou seu posicionamento na nota técnica 293-24-8-2012. No dia 22 de hoje, recebi representante da empresa reunião para tratar sobre o IRT-2012, que também sou relator, é o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Eliana Senju, pelo senhor Oscar Salomão e pelo senhor Órion Andrade, diretores da SELG Distribuição S.A. Ok, então boa tarde a todos, estamos vindo aqui representar a SELG numa situação um pouco diferente do que tem se dado ao longo dos últimos seis anos, em que a SELG esteve inadimplente, e nessa condição, todos os seus pleitos foram negados, com base no artigo 10 da lei 8631, que penalizou a empresa por estar inadimplente, mesmo que essa inadimplência não se desse de maneira integral, ou seja, a SELG pagou diversas de suas obrigações. não pagando todas, até por uma impossibilidade devido a problemas no seu equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu ia pedir para apresentar o primeiro slide. A gente vai apresentar esse pleito aqui, na situação que nós apresentamos ao diretor relator, já com vistas ao IRT de 2012, que se dará no dia 12 de setembro, cuja deliberação está programada inicialmente pela ANEL para o dia 4 de setembro. Então, nós dividimos o pedido de CVA e componentes financeiros em quatro componentes para o IRT 2012, sendo que essa componente 1, ela é para o IRT 2012, referente ao último período, não cabia aqui no processo anterior. A componente 2, sim, porque são CVA e componentes financeiros que foram pagos, auditados, fiscalizados, homologados pela ANEL nas suas respectivas notas técnicas dos processos, foram pagos, inclusive, tempestivamente, relativos aos reajustes e revisão de 2007 a 2011, que se encontram contabilizados, como ativos regulatórios. Muitas vezes, por recomendação da própria ANEL, como veremos. A componente 3, é CVA relativa a esse mesmo período, cujo pagamento se deu apenas agora, com uma capitalização de 3,5 bilhões pelo Estado de Goiás, que permitiu a CELG atingir a situação de adimplência. Entre essas obrigações que foram pagas, temos aí um memorando da SRE ANEL, de 12 de dezembro de 2007, em que a situação em que a CELG estava inadimplente, e que, em levantamento, a carta do senhor superintendente de regulação econômica, que cita o seguinte, esse é um parágrafo que, em levantamento realizado no processo relativo aos cálculos tarifários, bem como nos relatórios e planilhas de fiscalização da SFF, pertinentes à apuração da CVA da CELG, desde o início, em 2002, verificou-se que existem diversos meses de competências antigos relativos a faturas de energia comprada em cargos de rede básica, transporte de Taipu, CCC, CDE, Proinfra, ISS, total ou parcialmente não fiscalizados pela SFF, e ou não pagos com pagamento não comprovado pela concessionária, cujos valores, por consequência, não foram ainda considerados. Ou seja, ele reconheceu alguns desses ativos. A componente 4 também é uma diferença de cobertura tarifária que ainda também não está nesse pleito de 2011. Por favor, próximo slide. Aqui temos um gráfico que mostra exatamente a situação. Na primeira coluna, 2006-2007, é a tarifa praticada nesse período. O item verdinho é a CVA aprovada pela ANEL, tempestivamente, decorrente de pagamentos realizados tempestivamente, fiscalizados, auditados e reconhecidos nas notas técnicas, que a empresa não teve condição de serem amortizados devido à situação de inadimplência. O item amarelinho, que é a componente 3, é da mesma natureza, só que os pagamentos foram feitos agora, no final do ano passado e no início desse ano, com a capitalização de R$ 3,5 bilhões. O item roxinho já é do período, do último período. Eu ia pedir o próximo slide. Então, essas componentes aí, já no caso do IRT 2011, refere-se a essa componente número 2, que foram pagos tempestivamente, e componente número 3, que foram pagos agora, mas que não havia condição na ocasião de serem reconhecidos. Então, nós restringimos ao componente número 2. Próximo slide, por favor. O próximo também, o próximo slide. Então, aqui nós mostramos a carta do Sr. Superintendente de Regulação Econômica, de 18 de setembro de 2007, em que há um reconhecimento da existência de ativos regulatórios que foram contabilizados. O próximo slide, por favor, apresenta uma carta do Sr. Superintendente de Fiscalização Financeira, em que o mesmo reconhece que devem ser considerados, contabilizados como ativos regulatórios, o aumento decorrente da Lei nº 12.111, em que houve um acréscimo para que houvesse uma compensação dos... decorrente da Lei nº 12.111, compensação da perda de ICMS nos estados afetados pela Lei nº 12.111. Vou passar a palavra aqui para a Eliana, que vai detalhar um pouco mais essas questões. Bom, boa tarde. Dando prosseguimento aqui à apresentação, então, dentro do recurso tempestivo que foi impetrado a ANEL, então, a SELG pede a reconsideração que toda a variação dos custos da parcela A e demais financeiros que ocorreram posteriormente ao reajuste tarifário de 2006, eles sejam considerados. Por quê? Porque, de fato, a SELG não teve a devida compensação tarifária pela situação de inadimplemento e que deve ser observada efetivamente as tarifas que foram efetivamente praticadas. Então, ou seja, que na hora de se fazer o cálculo, tanto das CVAs e dos custos financeiros, tem que se observar essa cobertura tarifária, que, de fato, era a tarifa que a SELG tinha na situação sua de inadimplemento. Então, no entendimento da SELG dê, de forma que não contraria aquilo que a ANEL sempre vem colocando enfaticamente, com base no artigo 10 da Lei 8.631, as tarifas que devem ser mantidas inalteradas, fáceis de inadimplemento, são as tarifas econômicas. Enquanto que as tarifas do anexo 1, de cada reajuste, elas devem e precisam, sim, variar conforme a variação dos custos da parcela A. Aqui, então, é só para a gente ter uma noção seguinte, né? A SELG, ela vem de uma longa data de período de inadimplemento. Então, ou seja, nós ficamos inadimplentes em novembro de 2006. Se fôssemos olhar à luz do artigo 10 da Lei 8.631, a tarifa, então, que a SELG deveria, e que a ANEL deveria ter congelado, então, a partir de então, deveria ser aquelas que foram homologadas na Resolução 3.75 de 2006. Porém, em 2007, a ANEL não congelou, efetivamente, essas tarifas de 2006, vindo recalcular as tarifas de 2006, republicando em 2007, e retirando, então, a questão dos componentes financeiros. Então, se a gente observar, todas as tarifas que estão aqui, a partir de 2007, que é a que a SELG passou a praticar, foram tarifas recalculadas da tarifa que tinha sido homologada no reajuste de 2006. Então, assim, não está seguindo, né? O princípio do próprio artigo 10 da Lei 8.631. Então, o que a gente vem solicitar agora, em relação à questão específica do nosso recurso, é que, em face à regulamentação insuficiente para a situação de inadimplemento, e aqui a gente coloca o retrato, o caso da SELG-D, o primeiro item em si, até que não era, em tanto, em função desse problema, mas eu acho que foi uma questão aqui, na questão dos técnicos, né? Na época de que não observou que, na época do reajuste tarifário 2011, já havia sido homologado as resoluções, né? a 1.173, que já dava a nova tarifa de transporte Taipu. Então, esse é um ponto que a gente pede a correção, sim, desse item. Em relação aqui, né? Que não está tendo, de certa forma, por falta dessa regulamentação específica, a ANEL, ela nega, em relação ao reajuste tarifário de 2011, que não é possível incluir os financeiros fora do âmbito do reajuste de 2011, que deveria ser circunscrito apenas nos últimos 12 meses. Porém, nesse mesmo reajuste de 2011, a ANEL recalcula a CVA de encargo do serviço sistema, retroagindo a janeiro de 2008, penalizando a SELG aqui em 7 milhões. Também faz uma outra questão aqui, diferentemente daquilo que tinha sido homologado no reajuste de 2010, excluindo, na questão, a SELG pede que haja a exclusão da reversão da previsão do subsídio tanto dos irrigantes, fontes incentivadas, tudo de filtro B, déficit PLPT, concedidos no cálculo tarifário anterior. Por quê? Porque a própria ANEL, também, na nota técnica 274 de 2010, do IRT 2010, ela reconheceu não ser procedente à reversão. Por quê? Porque, de fato, a SELG, conforme tem uma citação aqui explícita, que, por fato de encontrar assinagem de imprente, achava que a previsão do subsídio concedido no processo tarifário, de fato não foi faturado, então não há necessidade de reversão desse financeiro. Porém, no IRT de 2011, a ANEL, de uma forma contraditória àquilo que havia deliberado no IRT de 2010, faz a reversão de 21 milhões da SELG-D, em relação a esses itens. Na questão aqui do subsídios aos irrigantes e CUJ, é em relação a ANEL observar, então, o período de 12 meses. Então, questão pontual, não foi considerada aqui um mês na parte do subsídio aos irrigantes e um mês aqui na CUJ. E aqui no baixa renda, o que a gente vem alegar aqui, é que a ANEL, por conta da SELG, estará aguardando a homologação de três meses relativos a maio, junho e julho de 2011, a ANEL resolveu não dar, não conceder o subsídio aos consumidores baixa renda, levando em consideração que a SELG já tinha homologado nove meses. Então, aqui, e por último aqui na questão do ICMS dos subsistemas isolados, é a questão de que a SELG tem, sim, de fato, esse encargo novo, que foi colocado, e que não, efetivamente, por conta do inadimplemento, não foi recuperado na sua tarifa. Na situação nossa de inadimplemento. Era isso que eu queria falar. Procuradoria. Procuradoria tem externado a opinião que a interpretação do artigo 10 da lei 8631 em seja uma sanção, uma perda de receita inerente à inadimplência que deu causa a concessionária, de forma que, reitero aqui, a opinião jurídica já externada em outros momentos, e no mais destaco a presunção de legitimidade da decisão recorrida. No que se refere à inadimplência contra o pagamento de encargos setoriais, a SELG, representando argumentos já analisados em recursos anteriores, afirmou que a prática adotada pela ANEL decorrente de sua interpretação do artigo 10 da 863193, alterado pelo 7º da 108482004, agravou o desequilíbrio da SELG, na medida em que impediu, inclusive, de repassar a variação dos índices de custos não gerenciáveis, aplicando uma punição exacerbada, fora do limite da razoabilidade. Alegou ainda que, na aplicação do artigo mencionado, a agência incorre em erro de entendimento, porque revise e reajusta periodicamente as tarifas, mesmo estando impossibilitada de assim proceder quando o concessionário encontrasse na condição de nada implante. No entendimento da SELG, e conforme prevê o artigo 10, o regulador não poderá ter calculado a revisão tarifária de 2011 com base em tarifas que nem chegaram a vigorar. Assim, a SELG entende que as tarifas econômicas, anexo 2, é que devem ser, devem se manter inalteradas, enquanto as tarifas do anexo 1 devem e precisam variar conforme a avaliação dos custos da parcela A. Ou seja, todos os procedimentos do reajuste tarifário, incluindo o cálculo da CVA e demais financeiros, deveriam ter sido efetuados com as tarifas do anexo 2 inalteradas, ou seja, com as tarifas praticadas. Porém, a resolução homologatória de reajuste tarifário apresenta em um de seus artigos o seguinte texto. As tarifas constantes do anexo 1 que contempla o reajuste tarifário anual e os componentes financeiros devidos estarão em vigor no período de 12 de setembro de 2010 e 11 de setembro de 2011. Assim, alegar que as tarifas não chegaram a vigorar não corresponde à realidade. As tarifas homologadas em 2010 vigoraram até a data de 11 de setembro de 2011, ocasião em que se homologaram as tarifas para o próximo período tarifário. O que ocorreu foi que a concessionária esteve até a data de 29 de setembro de 2012 inadimplente com suas obrigações intrasetoriais o que a impedia de aplicar as tarifas então em vigor. Dessa maneira, dizer que o cálculo é que o ajuste de 2011 não poderia ter como base as tarifas homologadas em 2010 por essa não estar em vigor é equivocado e não cabe qualquer recálculo. Ou seja, as tarifas estavam em vigor elas só não foram praticadas. Em reunião realizada com esse relator no dia 22 de 8 a empresa argumentou que o IRT de 2002 deveria observar que não ficou 100% inadimplente. O mesmo valeria para os IRTs passados um deles, o de 2011 é objeto desse recurso. Não tenho dúvida quanto ao fato de que a prolongada inadimplência da empresa com a não aplicação de sucessivos reajustes torna mais complexo o cálculo da tarifa até porque a empresa pode não ter ficado inadimplente com todos os encargos ou com todos os contratos de combustível de energia. Assim, poderia fazer sentido mesmo com a inadimplência tardia repassar agora os custos daqueles componentes que não houve inadimplência. Contudo, aliás, antes de concluir esse parágrafo, na primeira vez que nós decidimos isso lá em 2006 ou 2007, acho que a juíza foi a relatora, foi uma discussão entre nós se os componentes da parcela que a empresa tivesse adimplente deveria ou não ser repassado. Foi uma longa discussão. Aí vem a conclusão. Contudo, o artigo 10 da lei 863193 tem um caráter geral. Do contrário, o dispositivo da lei perderia muito em eficácia, pois os custos da inadimplência seriam reduzidos. Logo, a ANEL não teria o poder discricionário para tratar de adimplências parciais, por isso não tenho como acatar o argumento apresentado. Em relação aos componentes, aliás, eu era um dos que achava lá atrás que aquela parcela da parcela aquilo que a empresa tivesse adimplente poderia ser repassado, mas depois eu fui convencido e agora, em função do pleito da empresa na reunião passada, novamente fui analisar todos os votos e me convencido de que a ANEL não poderia fazer de outra maneira, nem lá atrás e nem agora com a empresa já adimplente. Em relação aos componentes financeiros anteriores ao processo de reajuste de 2011, a CELGA alegou que a ANEL pela nota técnica 245 considerou os componentes financeiros apenas pertencentes ao reajuste de 2011, ao período de referência ou alguma defasagem resultante da fiscalização. Realmente, segundo a SRE, esse foi o critério usado para a inclusão ou exclusão dos componentes financeiros no reajuste de 2011, seguindo o parágrafo sexto do voto do diretor-relator do processo tarifário de 2010. Diante disso, alega a concessionária que a ANEL entra em conflito com o que defende acima ou proceder ao cálculo da CVA em cargo de serviço de sistema retrogênio de janeiro de 2008, ou seja, há competências anteriores ao período desse reajuste acarretando à CELG uma penalização somente nesse item na ordem de R$ 7 milhões, como mostrado aí na sustentação oral. Segundo a análise feita pela SRE, não faz sentido a alegação de que foi considerado componente financeiro de competência de 2008, considerando que as faturas às quais se refere à CELG são resultado de refaturamento do encargo de serviço de sistema cujos recursos são administrados pela CCE e só tiveram seu pagamento realizado no período de referência da CVA e então em processamento. 8 de 2010 e 7 de 2011 um meio de defasagem em relação à pre-deferência conforme definido o contrato de concessão por força das regras de fiscalização. Vale lembrar que para o cálculo da CVA no que se refere a refaturamento sem crase do encargo de serviço de sistema a data de competência apenas tem função de checagem e prevenção de dupla consideração não afetando o cálculo em si. Para efeitos práticos é como se fosse um componente financeiro de competência do meio de faturamento regular em que a funcionária recebeu a fatura. Assim, fica atendida a determinação da diretoria na decisão do processo de reajuste de 2010 e mantido o entendimento quanto à consideração dos componentes financeiros dentro do período de referência de fiscalização. Em relação a subsídios irrigantes e aquicultores a CVA solicita que seja considerada na fatura de julho de 2011 para fechamento dos 12 meses do ciclo bem como a fatura seja considerada a fatura de julho bem como a fatura de agosto de 2009 cujo pleito foi parte do recurso contra o reajuste de 2010 e deferido pela nota técnica 205 da SRE. Conforme afirma a SRE o pleito de inclusão da fatura de agosto de 2011 já foi deferido no âmbito do recurso do RT de 2010 conforme o despacho de 3.628 de 2011. Assim, tal fatura já está sendo considerada no RT de 2012. Já em relação à fatura de julho de 2011 não foi considerada nem deve ser tendo em vista que a época do processo as faturas subsidiadas do referido mês não haviam sido fiscalizadas. quando do processamento do reajuste de 2012 a fatura de juros será fiscalizada e auditada pela SFF sendo incluída no cálculo tarifário correspondente. Como eu mesmo sou o relator do reajuste então olharei se isso vai ser cumprido quando aqui está dizendo que não deve não deve ser agora mas deve ser no reajuste de 2012. Aqui é um recurso contra o reajuste de 2011. Quanto à devolução dos subsídios dados a irrigantes agricultores e consumidores livres e geradores de fontes ativadas ali na componente fio B da turra da suprida a SELG entende aspas que a reversão não procede pois esses valores não foram repassados ao consumidor. Segundo a SRE a decisão de reverter as previsões de subsídios mencionadas se deve ao mesmo comando do parágrafo sexto do voto do processo de reajuste de 2010 que afirma que o IRT da SELG deve ser calculado de acordo com o procedimento padrão e as perdas de receita passada não devem ser consideradas. A reversão das previsões de subsídios é parte do procedimento padrão do reajuste razão pela qual deve ser executada como em qualquer outro processo. Ademais a reversão é parte do cálculo da devolução do subsídio devido à concessionária uma vez que se faz o cálculo dessa devolução não é possível que apenas uma parte seja suprimida e os demais não. Sobre o subsídio a subclasse baixa renda a SELG solicita a devida cobertura pois a ANEL não considerou nos meses de maio a julho de 2011 não considerou os meses. Entretanto a SRE explicou que a concessionária não faz jus a qualquer componente da compensação do subsídio em questão para o período pois ela não se encontrava adimplente nem quanto ao envio nem quanto à aprovação das informações para tal período. Então o procedimento está de acordo com os parágrafos terceiro e quarto do artigo 6 da resolução 89 de 2004 alterado pela resolução 352 de 2009. A respeito do fato de usar tarifas de anexo diferentes para o cálculo do RA0 e para o cálculo do subsídio a forma do IRT definida na subcláusula sexta da cláusula sétima do contrato de concessão usa como denominador o RA denominado RA0 nas notas técnicas da SRA que é a receita anual do fornecimento de suprimento e de uso do sistema de distribuição calculada considerando as tarifas amalogadas no dado de referência anterior e o mercado de referência não incluindo PIS, PASEP com fins e ICMS denominado como receita de referência aqui a redação que terá na causa do contrato já no que se refere ao subsídio o conceito contido no componente financeiro é o de compensação por eventuais perda de receita devidas ao desconto concedido a diversas classes de consumidores perda de receita por definição é a diferença entre o que foi efetivamente faturado e o que deveria ter sido nesse caso dado que o que deveria ter sido faturado são as tarifas defasadas publicadas no anexo 7 da resolução amalogatória são elas referências para cálculo do subsídio não só a subclasses de baixa renda mas a todos os outros consumidores que façam jus a desconto não incluído na estrutura tarifária dessa forma afirmar que faltam padronização e coerência da ANEL não é verdade uma vez que apenas foram aplicados os conceitos básicos do cálculo da tarifa assim o pleito no que se refere ao subsídio da subclasses de baixa renda deve ser negado todavia uma vez encontrando o estado de imprenta com tais informações e também com a sua aprovação a apuração poderá ser efetuada no próximo processo tarifário em 2012 em relação ao ajuste financeiro da concatenação dos cursos a SELG afirmou que ocorreu equívoco da ANEL ao não considerar a competência da agosto de 2011 faltando fechar o período de referência ou seja setembro de 2010 agosto de 2011 explica a SRE que as faturas de uso do sistema de distribuição para o meio de agosto não foram fiscalizadas a razão pela qual não foram incluídas nos cálculos de ajuste financeiro de concatenação no próximo processo de reajuste tais faturas serão incluídas e o ajuste será calculado em relação às tarifas de transporte da IPU a SELG requeriu a alteração das tarifas de transporte da IPU em DRA e DRP nos termos das resoluções anulogatórias 1022, 2010 e 1173, 2011 respectivamente quanto a esse pleito tem razão ao concessionário e a devida correção será feita quando do cálculo da conta de compensação da CVA no reajuste 2012 quando as corretas tarifas serão consideradas quanto ao ressarcimento do ICMS ao sistema isolado alegou a recorrente que no reajuste tarifário 2010 foi inserida em relação ao PID o adicional de 0,3% sobre a receita operacional líquida destinado ao ressarcimento de estados e municípios de receita decorrente da perda de arrecadação do ICMS incidentes sobre os combustíveis fósseis utilizados para a geração de energia no sistema isolado no entanto no entanto em razão do inadimplemento da CELG não se vislumbrou ainda a cobertura tarifária referente a esse ressarcimento desde o ano de 2010 até apresentado ainda que a concessionária esteja em dia com esse encargo a escritura cita o ofício emitido pela SFF aí eu cito o que é que diz o ofício a SFF orienta a vossa senhoria a reconhecer os valores referentes ao encargo como um ativo regulatório até que o mesmo seja contemplado no reajuste tarifário quando deverá ser contabilizado como encargos ao consumidor que pese os aspectos tarifários o referido adicional de 0,3% sobre a receita operacional líquida mesmo a base de cálculo PID já foi contemplado nos reajustes de 2010 e 2011 apenas a empresa em razão de sua inadimplência não pode aplicá-lo assim a distribuidora não tem razão afirmar que não há entendimento unânimo entre as superintendências desta agência a vez que o que foi orientado pela SFF não contradiz os procedimentos tarifários adotados pela SRE que no dia seguinte a reunião com os representantes da SELG eu chamei SRE e SFF eu fiquei preocupado com o teor desse ofício da SFF mas o próprio ofício está lá é um ativo regulatório até que o mesmo seja contemplado no reajuste tarifário e não até que a empresa fique adimplente e ele foi contemplado no reajuste só não pode ser aplicado se fosse até que a empresa ficasse adimplente aí eu cheguei até a perguntar eu achava que era isso eu não tinha lido o ofício com toda precisão até perguntei para o superintendente da SFF que se fosse isso que ele quis dizer nós teríamos que bancar mas ele não leia o ofício está dizendo lá até que seja contemplado no reajuste vamos ao dispositivo do exposto do que ocorre do processo aí listado voto por conhecer no mérito aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela CELG a resolução homologatória 1.200 de 2011 que homologou suas tarifas de pronunciamento especificamente no que se refere às tarifas de transporte de Itaipu tem outros itens que vão ser contemplados é que já seria no próprio reajuste não independentemente de ser objeto desse recurso é o voto ok discussão em votação voto com o relator também voto com o relator estava acompanhando voto com o relator também voto com o relator a entretoria decidiu por conhecer no mérito aprovimento parcial pediu a consideração interposto pela CELG distribuição a resolução homologatória 1.206 de setembro de 2011 que homologou as suas tarifas de fornecimento de energia elétrica especificamente porque se refere às tarifas de transporte de Itaipu e alguns outros itens que vão ser considerados na verdade no processo tarifário só para avisar quando a gente sai para comer fazer um lanche porque não pode comer aqui para não tomar esse porro igual um cara lá no Supremo eu antigamente comi a minha barrinha de cereais aqui agora eu vou lá para trás lá atrás tem a caixinha de som que nos permite estar atento à reunião isso completamente então Obrigado.